No ar, Debate na Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estou aqui muito bem acompanhado, time de primeira, com ele, Aloysio Guegino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Maria de Fátima Miranda Muita paz, que Jesus nos conduza. Ela está rindo, eu não sei porquê, mas tudo bem. Nelson Tavares Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O que houve com a Miranda aí, Nelson? A mesma coisa. Eu tenho aqui uma suspeita de que ela esteja rindo do meu microfone. O meu está rindo do meu. Agora eu entendi. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem não pode estar curioso, quer saber o que está acontecendo aqui no estúdio, fácil, fácil. Você pode acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, a gente está ao vivo pelo site, estamos ao vivo pelo Facebook. Então você tem as câmeras aí, podem ver qual o problema da Miranda com o microfone, que eu não entendi ainda. É que o meu estava deitado, eu estava quase aqui. Então está certo, então está certo. Apresados amigos, o tema de hoje é um tema muito importante. Vamos falar sobre os vícios à luz da doutrina espírita. Quem não tem vícios, né, que atira a primeira pedra. Todos nós temos aí as nossas viciações ainda. Uns mais, outros menos. Lembrando que os vícios, a gente sempre lembra do vício material, né, aquele de fumar, de beber. Mas os vícios morais são tão graves quanto e muitas vezes causam um estrago até maior. Então vamos avaliar isso tudo. Vamos avaliar a questão espiritual, a influência obsessiva em relação aos vícios. Até que ponto a responsabilidade do vício está relacionada ao espírito obsessor ou àquele que tem o vício encarnado. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar também dessa polêmica em relação a alguns países como Uruguai, Canadá e outros que estão liberando o uso da maconha para fins recreativos. Assim como temos drogas liberadas como o álcool, o cigarro. Até que ponto isso pode prejudicar, até que ponto isso pode trazer de malefícios para toda a sociedade. Então vamos também conversar sobre esse assunto, claro, tudo à luz da doutrina espírita. E você que está nos acompanhando aí pelo seu radinho de pilha, no ZYJ 462 1400 kHz AM. Sejam todos muito bem-vindos. Então o radinho de pilha e o elétrico também, porque senão as pessoas vão ligar e dizer que... O pessoal manda foto aqui pelo WhatsApp para falar que o rádio é elétrico. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que vale é ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Então vocês podem também participar. Vocês podem ligar. Quem está ali a postos hoje é a Leila. O telefone é o 3386 1400 kHz 3386 kHz 1400 kHz. E a Leila vai anotar aí a participação de todos vocês sobre esse tema. Você também tem a opção do WhatsApp. Telefone 9848676339 848676339 848676339 848676333 Pelo WhatsApp você pode mandar mensagem de texto, tá bom? Outra opção também para ouvir o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br Pelo site você vai na opção do menu, que fica no canto superior esquerdo. E lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então não falta oportunidade para vocês participarem. E também, claro, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Já estamos ao vivo. Está aqui no meu telão. A Luísa Guigina já está compartilhando. Nelson Tavares também. Maria de Fátima Miranda já já vai compartilhar. Ela ainda tem uma certa dificuldade. A gente vai dar um curso para ela de Facebook aqui. Mas já já ela vai compartilhar. Enfim, estamos convidando aos amigos. E é muito importante vocês que nos acompanham. Um tema como esse, falando sobre vícios, com certeza de grande interesse para todos. Então compartilhe no Facebook. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. O WhatsApp tem estado aí no olho do furacão, com grandes polêmicas por causa da política. Então vamos compartilhar coisas boas. Vamos compartilhar notícias boas. E falar sobre vícios com certeza é algo muito bom. Porque vai esclarecer, vai auxiliar aqueles que desejam ter uma vida mais saudável. Que é o desejo de todos nós. Vamos, então, ler aqui a página. Só lembrar de um detalhe. Um detalhe importantíssimo. Está chegando o Feirão da Rádio Rio de Janeiro. 16º Feirão Beneficiente Pro Rádio Rio de Janeiro. Que vai ser realizado no dia 11 de novembro de 2018. Vai ser um domingo. De 9 horas da manhã às 17. Então terá barraquinhas. Não vai faltar comida, né? Porque o Espírita, ele pergunta logo. Tem comida? Vai ter comida. Mas muita comida. E vai ter muita música. Finalmente Maria de Fátima Miranda irá cantar, né? Ela está se preparando. Está fazendo aula de canto. A Luísa Guedino já gostou da informação. Entendeu? Então, vocês não percam. Estejam lá presentes. O local. Centro Educacional de Niterói. Fica lá na rua Itaguaí, número 173. Pé Pequeno, Niterói. Então, entra no site da Rádio Rio de Janeiro. Tem as informações também. No Facebook da Rádio também tem as informações. O endereço. Façam caravanas. Vão até lá. O local é de fácil acesso. Nós já fizemos o Feirão no ano passado lá. Um espaço excelente. É uma oportunidade de confraternização. Nelson Tavares estará lá conosco também? Sim. E é um momento em que você vai conhecer as vozes que falam com vocês. Que falam com vocês. Porque a gente se encontra, tira foto. É bem legal. Nós vamos organizar uma fila, né? Porque para cumprimentar o Aloísio Guedino, a gente vai ter que organizar a fila, hein, Aloísio? Mas você vai ficar até a última pessoa, né? Você vai abraçar até a última pessoa. Então, o Aloísio promete, né? Não, porque eu não tenho essa preocupação. Porque eu sei, eu sempre adoto. Os últimos serão os primeiros. Então, a gente cumprimenta o primeiro e pronto. Tá certo. Então, por favor, estejam lá. O Nelson foi muito feliz nisso. É a oportunidade da gente se ver, se abraçar, se conhecer, conversar. De vocês verem que nós, que estamos aqui nesses microfones, somos iguais. Estamos juntos. Vocês que nos acompanham. E é uma oportunidade sempre maravilhosa de estar junto dos ouvintes, que são a razão de existir da Rádio Rio de Janeiro. Então, estejamos juntos dia 11 de novembro de 2018, de 9 às 17, em Niterói, no bairro Pé Pequeno, rua Itaguaí, número 173. Se organizem, façam suas caravanas e passem o dia lá conosco. Com certeza vai ser muito agradável, com muita música. Vamos ter programas da Rádio Rio de Janeiro acontecendo lá. Estamos planejando isso. Vai ter um respondendo aos ouvintes especial. As perguntas mais difíceis serão encaminhadas para Maria de Fátima Miranda. A Luísa Guizinho e o Nelson. E o Nelson também. Isso. Estaremos juntos. Então, o Valdemir Cruz, que comanda o programa. Enfim, vai ser um dia maravilhoso. Esperamos todos vocês lá. Nesse dia, as perguntas mais difíceis ficarão para você. Não é? É, eu leio. Quem está comandando é o Valdemir. Tá certo. A gente podia fazer pergunta lá também, né? De quem está lá, poder fazer pergunta. Não, mas a ideia é essa. A pergunta é de quem estiver no evento. Opa, isso é muito bom. E a pessoa vai ao microfone. Olha que maravilha. Pergunta a quem estiver no evento. Isso também. É? Também. Tá bom. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a página, né? Que vai servir de base para o nosso programa de hoje. É uma página que foi publicada pela Associação Médico-Espírita do Brasil. O título é Os Vícios à Luz da Doutrina Espírita. Quem escreveu o artigo é o Fernando Antônio Neves. E ele diz o seguinte. Os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. Segundo o neurocientista Stephen Klein, em seu livro A Fórmula da Felicidade, quando enveredamos na obtenção dos prazeres grosseiros, a área cerebral estimulada é exatamente a mesma, com larga produção de serotonina e dopamina, que nos dão uma sensação transitória de prazer. A má notícia é que, imediatamente após, os hormônios contra-reguladores são liberados, dando-nos uma sensação de mal-estar e indisposição. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, buscamos a sexolatria sem efetividade, comemos doces exageradamente ou nos drogamos, estamos, portanto, estimulando a mesma área do sistema límbico, numa busca desenfreada por serotonina em nosso organismo. O problema é que após a bebida, vem a ressaca. Após os lautos banquetes, a indigestão e a sonolência. Após o sexo sem amor, a melancolia e o desinteresse. No longo prazo, destruímos prematuramente o nosso templo físico, pois, como diz Paulo de Tarso, o salário do pecado, vício, é a morte. Isso está lá em Romanos 6, 23. Esta é a diferença básica entre os prazeres materiais e espirituais. Os primeiros são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, levando-nos lentamente à desencarnação prematura. Os segundos, embora mais sutis, têm maior durabilidade e nenhuma dor, pois tudo o que se refere ao Espírito se eterniza e vive e fica por si, pela vinculação intrínseca à fonte de tudo. Esses prazeres espirituais a que me refiro são o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos, através da caridade, da oração e da meditação. Quando fazemos, por exemplo, uma campanha do quilo, ou visitamos um hospital ou abrigo de idosos, sentimos uma agradável sensação que muitas vezes persiste a semana inteira. Uma forma simples, portanto, de vencermos as tendências inferiores é substituirmos os prazeres materiais pelos espirituais. Substituirmos os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Na pergunta 917 de O Livro dos Espíritos, Fenelon nos orienta que a predominância da vida moral sobre a vida material é um poderoso instrumento para enfraquecermos o nosso egoísmo, causa de todos os vícios. Ocuparmos o nosso tempo com leituras edificantes, palestras esclarecedoras e tarefas evangélicas é instrumento valioso para bem empregarmos a nossa libido e direcionarmos nossos pensamentos preenchendo com sabedoria os horários vagos. Então está aí uma importante reflexão trazida para a gente num artigo publicado na Associação Médica Espírita do Brasil, a AME Brasil, título Os Vícios à Luz da Doutrina Espírita, artigo assinado pelo Fernando Antônio Neves. Baseado nesta página, Aluísio Guigino pergunta de um milhão de dólares como vencer os vícios, porque é tão difícil superarmos um vício, seja ele um vício material ou um vício moral. A primeira colocação que nós devemos fazer é que se é um vício, é uma ação sistemática, é uma repetição sistemática de alguma coisa. Então nós devemos, para buscarmos superar o vício, nós devemos buscar a razão pela qual ele foi instalado. Porque se nós não evitarmos, é aquela história da medicina preventiva, nós devemos prevenir para não termos depois que remediar. E nós encontramos uma página muito interessante no livro de Joana de Anjos, pela psicografia de Valdo Franco, Amor, imbatível amor, quando Joana nos fala de comportamentos autodestrutivos. E ela nos fala exatamente o que vem ao encontro disso que nós acabamos de ler nesta página que serviu de introdução. É a busca de prazeres imediatos. E se nós buscamos prazeres imediatos, é porque nós vivemos numa frustração crônica. Então, o problema todo de evitarmos os vícios é nós superarmos as nossas frustrações. E como é que nós vamos superar as nossas frustrações? Através da prática que também está aqui bem explicitada, de algo que seja perene e duradouro, que é a realização através do amor ao próximo. Vamos agora ouvir a Maria de Fátima Miranda, também respondendo a essa pergunta de um milhão de dólares. Como podemos superar os vícios? E por que é tão difícil, Maria de Fátima Miranda? Primeiro, buscar compreender o verdadeiro sentido da vida. A doutrina espírita nos facilita tudo isso quando nos esclarece quem somos, de onde estamos vindo, como nós estamos vivendo o nosso dia a dia e para onde seguiremos, né? No livro dos Espíritos, quando nós vamos falar das paixões, na pergunta 909, Kardec diz assim, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços. E os Espíritos responderam, sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, nós vamos observando, e o estudo na literatura espírita nos mostra que só tem um momento no qual que favorece essa superação, é quando nós nos cansamos. Enquanto nós sentimos prazer e nos locupletamos, nós vamos adiando, empurrando com a barriga, mas chega uma hora que a dor se faz tamanha, não é? E nós começamos a nos cansar. Quando acontece esse cansaço, é que a gente realmente se predispõe a mudar a direção das nossas escolhas. Agora vamos ouvir Nelson Tavares, também respondendo a esta pergunta difícil que todos nós gostaríamos de encontrar dentro de nós uma resposta. Como vencer os vícios? Quantas pessoas estão lutando? E é muito comum, por exemplo, pessoas que estão lutando contra vícios em relação às drogas, de terem várias recidivas, e às vezes a própria família fica desanimada. Poxa, mas de novo? Ele caiu de novo, mostrando a dificuldade que é superar um vício. Por que é tão difícil, Nelson? Porque nós ignoramos a nossa condição de seres integrais. Somos matéria, somos psique, e somos também espírito. Nesse sentido, aquele que busca o tratamento de desintoxicação com medicamento e tudo mais, está cuidando da parte biológica, mas está ignorando a questão psicológica e a questão espiritual. Aquele também que busca tratamento espiritual, que quer o auxílio, mas só faz isso e não busca medicamento, auxílio psicológico, ocupação do seu tempo, também tem dificuldade. Toda questão difícil, e entre elas o fim da drogadição é uma dessas circunstâncias, exige que a gente tenha um tratamento global. Dentro dessa perspectiva, o primeiro passo é afastar-se das dificuldades que nos vinculam à viciação. Nesse sentido, a gente recomenda identificar pessoas, lugares e circunstâncias que te levam a esse tipo de equívoco. Se determinadas pessoas rotineiramente te conduzem para essa prática, abstenha-se do contato com essas pessoas. Se certos comportamentos te levam ao desequilíbrio que acaba fazendo com que você consuma substâncias que você não quer mais consumir, abstenha-se de viver essas circunstâncias. Se determinados lugares te levam à viciação, deixe esses lugares de frequentar. Então, o primeiro passo é o afastamento para o fortalecimento. Você não vai fugir da sua existência inteira. Mas, uma vez fortalecido, você consegue enfrentar as dificuldades um pouco de forma mais robusta, de forma mais tranquila, sem recair. Aloysio Guigino, existem vícios que são insuperáveis, que a pessoa não tenha condições de superar? Ele ficou tenso. Fiquei, porque eu estou aqui pensando... Muitas pessoas colocam assim, eu não tenho condições de vencer este vício. A pessoa se entrega e declara que ela não é capaz. Pois é. E aí vem o questionamento, será que existe algum tipo de vício que seja insuperável? A Miranda leu ali os espíritos falando da questão da vontade, que o que nos falta é vontade. Pois é. então a gente vê o seguinte, nenhum de nós está aqui nesse mundo, conforme foi colocado inclusive pelo Nelson aí, apenas para viver uma vida material. O vício nos leva, conforme falamos aqui ao início, a prazeres imediatos, seja ele qual for. Então, o que nós precisamos é ter, agora usando a fala da Fátima, o que nós precisamos ter aqui é vontade. Agora, para termos vontade precisamos ter um entendimento. Então, nós temos que buscar, talvez até um auxílio, para compreendermos que aquela nossa prática é prejudicial a nós como corpo físico e como espíritos encarnados, porque o corpo físico é a ferramenta de que se serve o espírito neste mundo em que nós estamos, para que possa aplicar ali a sua vontade e se liberar. Não existe vício que não possa ser superado. É isso aí. Agora, outra questão aqui interessante, Maria de Fátima Miranda, os vícios morais, eles são tão graves quanto os vícios materiais? Olha, nós compreendemos... Aquela fofoquinha, aquele vício de falar... E aí? Olha, nós compreendemos quando didaticamente se coloca vícios morais e materiais, mas para o espírito tudo é moral, não é? Moral é o bom uso da inteligência. Então, quando eu aplico mal à minha inteligência, já é um vício, já é uma enfermidade. Agora, a fofoquinha e a droga de são, seja ela com qualquer substância que for... É com medicamento, né? Sim, é igualmente prejudicial, não é? É igualmente prejudicial. Porque aquele que está se drogando... Olha, vamos ver, aquele que tem o vício do alcoolismo, ele está mutilando o próprio corpo e está flagelando a família, está flagelando os afetos, não é isso? A maledecência, o maledecente, quando ele fala mal de alguém, ele está aplicando mal o tempo dele e está gerando transtorno e dor na vida de muitos. Então, qualquer que seja o vício, traz danos com consequências morais na vida de qualquer criatura. Nelson Tavares? Eu sempre digo que aquele que pretende superar um vício, ele precisa primeiro se convencer, Miranda falou sobre isso também, de que ele definitivamente não deseja mais aquilo para a vida dele. Então, quando ele está dizendo que ele não consegue superar, é porque ele ainda não tomou a atitude mental de dizer que ele não quer mais aquilo para a sua vida. Porque o dia que ele disser que não deseja mais, que o sofrimento que ele alcançou fruto daquela condição que violenta seu corpo e a sua mente, ele vai encontrar a força e os elementos necessários para a superação dessa dificuldade. O poder da vontade é algo muito relevante. Eu lembro de uma história, eu já contei isso, minha mãe, que deve estar ouvindo o programa, um abraço para ela, a Juicéia Santiago, ela era fumante. Inclusive, eu, bebê no colo dela, ela dormiu com o cigarro na boca e caiu em mim. E ela não conseguia largar o cigarro. E um dia, ela assistindo ao programa do show da Xuxa, aliás, o meu filho, que é fã da Xuxa, Heitor Neves, um grande abraço, a Xuxa estava fazendo a Xuxa estava fazendo uma campanha contra o cigarro, mostrando os malefícios que isso traz para a saúde. A minha mãe ficou profundamente emocionada com o depoimento da Xuxa e, dali em diante, ela nunca mais fumou. Parece que algo, como o Nelson estava falando, quando alguma coisa nos toca por dentro... É o entendimento, né? E, dali em diante, ela conseguiu se libertar de décadas como fumante. É, não podemos esquecer que, no caso da drogadição, por exemplo, as células ficam dependentes, não é? Nossa organização física é um conjunto de vida. Os princípios espirituais que compõem nosso corpo físico, eles ficam também encharcados daquela substância e eles apelam por mais. Quem já teve a oportunidade de ver o nascimento de um bebê cujos pais eram alcoólicos, a criança já nasce com a carência da bebida. Então, tem toda a organização física a ser reeducada. É um desafio. Agora, aqueles que são dados à maledicência e à calúnia também têm um secto de espíritos que acompanham, se locupletam e geram um processo de vampirização. Qualquer que seja o vício, a vampirização é real. Ó, estamos chegando aí no final do primeiro bloco. No segundo bloco, já vamos voltar aí com essa questão polêmica, mais necessária de ser avaliada aqui à luz da doutrina espírita, que é a opção de alguns países em liberarem o uso da maconha para fins recreativos, assim como é o álcool, assim como é o cigarro. Então, vamos tratar desse assunto que é importante, envolve a nossa sociedade. Aqui no Brasil se discute muito essa possibilidade. Vamos ver o que a doutrina espírita pode nos auxiliar no entendimento da questão. Já, já voltamos. Apresentação, Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Eu estou aqui muito bem acompanhado, de Aloysio Guigino, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Estamos tratando do tema Os Vícios à Luz da Doutrina Espírita. Lemos logo no começo do programa uma página de um artigo da Associação Médico-Espírita do Brasil, assinado pelo Fernando Antônio Neves. E ele veio falando sobre essa questão da importância de atentarmos ao perigo dos vícios em nossas vidas. Vou ler o primeiro parágrafo onde ele diz que os vícios são, sem dúvida alguma, a maior chaga moral da humanidade nos tempos atuais. E ele termina dizendo o seguinte, citando a pergunta 917 de O Livro dos Espíritos, onde o espírito Fenelon nos orienta que a predominância da vida moral sobre a vida material é um poderoso instrumento para enfraquecermos o nosso egoísmo, causa de todos os vícios. Ocuparmos o nosso tempo com leituras edificantes, palestras esclarecedoras e tarefas evangélicas, é instrumento valioso para bem empregarmos a nossa libido e direcionarmos nossos pensamentos, preenchendo com sabedoria os horários vagos. Então, a superação dos vícios, conversamos aqui, não é uma tarefa simples, mas requer de nós uma decisão, uma vontade firme. E não é impossível, não há vício que não possa ser superado, desde que realmente, dentro de nós, conforme Miranda leu, as questões 909, 910, 911 de O Livro dos Espíritos, é preciso que se tenha uma vontade firme e verdadeira. Os Espíritos falam que muitas vezes nós dizemos que queremos, mas a vontade está só nos lábios e não é verdadeira. Então, vamos, você que não participou ainda, pode ligar, pode participar, telefone 3386 1400, 3386 1400, a Leila já está lá, apostas para atendê-los. Pode também mandar mensagens de texto pelo WhatsApp, telefone 984867633, 984867633. E também, claro, participar pelo Facebook, curtindo, comentando e compartilhando. Agora, o Henrique Jolaria, ele fala, olha o que o Henrique falou aqui, Facebook também é um péssimo vício, e ele diz, não gosto que fique impressionando para abrirmos o Facebook, isso é muito chato. Olha, em parte eu concordo com o Henrique, porque realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente se vicia também nas redes sociais, ele não deixa de estar certo. Porém, o Facebook, assim como qualquer mídia social, a parte digital, também pode ser empregado para o bem. Então, imagino que as pessoas que estão agora assistindo ao programa Debate na Rio, através do Facebook, e que tem a oportunidade de compartilhar o programa, vai estar compartilhando o conteúdo do bem. Então, seja lá o que for que está à disposição da humanidade, que seja usado para o bem. E realmente, infelizmente, pela nossa tendência viciosa, a gente acaba, muitas vezes, utilizando uma coisa que poderia ser boa, de uma forma negativa. Então, as pessoas que viram escravas de um Facebook, de um WhatsApp, ou de qualquer coisa ligada à tecnologia, hoje já é reconhecido como uma doença. Já é reconhecido. Os psiquiatras tratam isso como uma doença. Então, esse alerta do Henrique não deixa de estar correto, mas, exaltando sim, a boa função que o Facebook, que qualquer rede social, possa ter na divulgação do bem. E aí, eu lembro, mais uma vez, a palestra do querido Rossandro Klinger, no congresso do CERJ, vale muito a pena citar isso, que ele diz o seguinte, que se as pessoas que estão nas redes sociais, defendendo com tanta veemência, posições, às vezes até, muito agressivas, em relação a questões políticas, fizessem a mesma coisa, no sentido de colocar essa energia, em defesa de uma tese, em relação ao Evangelho de Jesus, que maravilha seria? Imagina todos, nas redes sociais, trazendo o Evangelho de Jesus, exaltando o bem, que maravilhoso seria? E isso serve de reflexão para todos nós, que somos espíritas, para os nossos irmãos evangélicos, católicos, enfim, todos os que acreditam na mensagem do Evangelho de Jesus. Se a gente divulgasse isso pelas redes sociais, estaríamos fazendo, certamente, um grande bem. E aí, nós prometemos, e vamos cumprir. Vamos trazer aí, a participação do Aloysio, para falar o seguinte, Aloysio, há quem defenda, não só no Brasil, já temos em outros países do mundo, a liberação de algumas drogas, a mais conhecida, a questão da maconha. Como é que a doutrina espírita nos auxilia no entendimento de que isso poderia ser algo que, ao invés de fazer um bem, redundaria em um mal, muito grande para a nossa sociedade? É, nós, para falarmos a respeito desse tema, dessa pergunta que foi feita, ou dessa tratativa que estamos fazendo aqui, nós temos que ver o seguinte, efeitos da maconha. Então, logo após fumar o cigarro de maconha, são os seguintes, euforia, sonolência, sentimento de felicidade, risos espontâneos, sem motivo algum, perda de noção de tempo, espaço, etc., perda de coordenação motora, equilíbrio, fala, aceleração do coração, taquicardia, perda temporária de inteligência, fome, olhos vermelhos, e outras características. E esse efeito, ele dura aproximadamente 5 horas, após o uso, certo, de um cigarro de maconha. E, então, a gente vê que, na realidade, e se essa quantidade de tetra-hidrocanabidol, o nome é complicado, né, for mais alta, vem alucinações, ilusões, ansiedade, angústia, pânico, impotência sexual, e outros mais. Então, nós estamos vendo que, o uso da maconha, pode provocar, todos esses efeitos, que nós acabamos de enumerar aqui. Então, se ele pode provocar, tudo isso, que nós colocamos aqui, não é uma coisa, boa. Agora, nós não podemos, também, criminalizar, de todas as maneiras, o uso, que muitas vezes, até esse tetra-hidro, vou repetir esse nome, tetra-hidro-cannabinol, ele pode ser usado para firmas medicinais. Então, a gente vê que, tudo, quando usado com equilíbrio, muitas vezes, pode ser positivo, e quando usado indiscriminadamente, ele é, sempre, negativo. Quando descobriram a energia nuclear, o primeiro uso da energia nuclear, foi uma bomba atômica. Mas a energia nuclear, por isso, não é ruim. pelo contrário, hoje em dia, gera energia, tem tratamentos médicos, com irradiação, tem a parte, até, de tratamento de câncer, com a... Morfina. Tem também, ah, já é outra droga. Sim, mas com o uso de radiação, tem uma série de, de, de utilizações que são positivas. Então, por si só, alguma coisa não é ruim sempre, nem boa sempre. O que nós temos que ver, é o resultado disso, e por que nós estamos usando isso. Ao início do programa, nós falamos que nós temos que combater a causa. E a causa, é a frustração, é a busca de, é a ansiedade, é a busca de prazeres, certo, que são efêmeros. Então, nós temos que combater isso. Porque existem outros meios de nós alcançarmos essa, essa paz, essa harmonia, essa felicidade, esse equilíbrio, que não seja através desse, de um uso, no caso aqui da maconha, que, é, pode trazer muitos efeitos negativos. Só fechando a ideia, é, eu vejo, isso é uma posição que, diante da doutrina, como eu vejo, essa, descriminalização, não é, a aprovação do uso, é a descriminalização, são duas coisas diferentes. Tá? A descriminalização da maconha, ela surge, no meu entendimento, pela incompetência dos governos, de controlarem isso, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é de, da, do desconhecimento das pessoas, que buscam, através dos psicotrópicos, ou outras substâncias tóxicas, é, buscar uma coisa que não acontece. É, Miranda e Nelson, querem dar uma palavrinha sobre isso? É, o que nós vamos observar, é que, tudo que está em a natureza, tem uma utilidade, para a harmonia natural da vida, não é? Mas nós somos seres viciosos. Aqueles de nós que hoje apontamos, a necessidade de uma educação, fugindo desse campo de vícios, não é porque não tenhamos parte com isso, não. Somos nós aqueles que ontem, traficavam ópio de repente, não é? Viciamos muitas pessoas. Então, nós temos todo o respeito, aqueles que ainda têm necessidade, dessa bengala psicológica. mas não é por isso que nós vamos dizer que legalizar para uso recreativo. Olha, nós espíritas temos o dever de respeitar, mas precisamos raciocinar Jesus. Nós não estamos na terra a passeio, nós não estamos em momento de lazer, de recreio, não é? Nós estamos aqui para aprender, a nos conhecer, nos superar, nos educar, nos vencer. Então, se existe um teor medicinal na maconha, ele deve ser gerenciado pelo laboratório, na medicação, que vai atender uma finalidade útil, de harmonizar. Agora, qualquer coisa que me rebaixa a condição humana, não pode ser saudável para mim, não é? Sem contar que a química do nosso cérebro nos oferece tudo o que nós necessitamos para ter uma vida ajustada e feliz. Se não acontece ainda, é porque continuamos buscando o mecanismo de fuga. O uso da maconha recreativo é um mecanismo de fuga, é um lazer que nós queremos ter para fugir a nossa responsabilidade de identificar o bem em nós e em torno de nós. Agora, legalizar, nós não podemos esquecer. Espíritos estão reencarnando, espíritos que já trazem consigo marcas indeléveis de vícios no passado, e nós somos a sociedade que vamos facilitar ou não a recalcitrância nesse vício. Então, quando tivermos em dúvida, vamos fazer um estudo da sociedade holandesa. A Holanda legalizou o uso de drogas. E qual é a realidade da sociedade holandesa hoje? Porque uma porta para a facilidade de um vício abre outras. Abre outras. Então, aquele que hoje busca maconha não vai parar na maconha, porque nós somos espíritos ainda destrambelhadinhos. É verdade. Nelson Tavares, como a gente pode avaliar essa questão aí, alguns ouvintes questionam o seguinte, se nós temos drogas que são consideradas lícitas, que são liberadas, como o álcool, e o cigarro, por que não também liberar a maconha? Bom, primeiro, porque a lei humana é uma lei que é imperfeita. Você não pode usar o argumento da legalidade para, com um fundamento equivocado, gerar disso uma consequência, um raciocínio que seja adequado. A segunda coisa, e isso é preciso que se observe, é que muitas das vezes existem políticas públicas voltadas para o controle ou manutenção de certos propósitos. E como a gente tem dificuldade, do ponto de vista político, de dar continuidade às políticas públicas, a gente tem, na verdade, não apenas por conta da imperfeição da condição humana, mas também por falta de organização e de gestão, um destrambelhamento desses raciocínios. Fora os interesses econômicos, porque tem toda uma questão de tributação em torno de algumas dessas substâncias. Então, assim, o argumento de que outras são legalizadas definitivamente não é um bom argumento para justificar o uso de uma outra que não é. Em segundo lugar, existe a discussão da própria realidade. aqueles países que liberaram o consumo dessas substâncias, resolveram o problema de saúde pública, de dependência, resolveram redução de índice de criminalidade que decorre da relação que existe entre o tráfico e esses crimes? Não, não resolveram. Então, eu particularmente não concordo com a ideia da liberação dessas substâncias, porque qualquer tipo de viciação trará consequências do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritual. Aloysio, a Maria de Irajá está falando o seguinte, estou afastada do pai da minha filha por causa do vício. Ele é usuário de drogas. Sou espírita e ele também não aceita. Vou na casa espírita e faço preços por ele. Gostaria de saber o que mais posso fazer para ajudá-lo. continue fazendo preços por ele, continue amparando, continue conversando com ele, tentando fazer aquilo que foi falado aqui antes. Você só abandona um determinado vício, seja ele qual for, se você entender que aquilo é prejudicial a você. Então, enquanto você não entende isso, você não está acionando a sua vontade. Se você não aciona a sua vontade, você não vai superar aquele vício porque é sempre uma dificuldade essa superação. O Jorge Luiz de Bom Sucesso diz, não bebo, não fumo, mas sou viciado em chocolate. Tem um ditado que tinha o cartaz na casa de meus pais quando eu era pequeno e eu olhava muito para aqui e diz assim, quem não bebe não fuma não mente e não é filho de boa gente. Eu sou mentiroso hoje em dia. O Luiz da Ilha, um grande abraço, ele diz, o corpo não dá vícios àquele que não tem. No meu entender, todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito, pois assim onde estariam o mérito e a responsabilidade. O ser humano deformado devido ao vício não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar. Obrigado aí, Luiz, pela participação. O Gesselano de Lilópolis fala de pessoas com projeção, com inteligência, mas que defendem o uso de determinadas drogas, o uso do livre-arbítrio, mas nós sabemos e entendemos que o próprio Gesselano diz que um cafezinho pode causar dependência. É verdade. Quanto mais drogas, mais pesadas. Gersilene de São Gonçalo, como fica o livre-arbítrio das pessoas que são obrigadas a conviver com a violência imposta pela criminalidade e drogados. É o que a gente já falou aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações, temos que conviver, respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos e orar por eles para que eles encontrem também quantas pessoas viviam na criminalidade, quantas pessoas tinham vícios com drogas e hoje são pessoas que estão livres de tudo isso. Então, todos podem sim mudarem a sua vida. A Silvia de Manilha diz o que fazer vendo meus filhos se viciando no álcool e nos jogos da internet, sendo que eles não admitem que são viciados. Esse é o grande desafio a lidar com os filhos, a juventude que está aí muito exposta à questão dos vícios, das drogas. E aí, o que ela pode fazer, Miranda? Por isso que o nosso cuidado enquanto educadores na condição de irmãos e pais é não estimular. Porque qualquer vício, principalmente em determinadas situações, é uma forma de suicídio, não é? No livro dos Espíritos, na pergunta 952, comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas as quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? E os Espíritos respondem, é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado. Há nele falta de coragem, bestialidade e além disso esquecimento de Deus. Então, na condição de irmãos e pais não podemos ser aqueles que vão facilitar a dependência. Mandar um abraço aqui, João Nogueira do Caminho do Senhor mandou mensagem para a gente, a Marta Batista, enfim, muita gente participando aqui, mas a hora aqui parece relógio obsidiado. E por falar em obsidiado, Nelson Tavares, qual o papel aí, qual a preponderância dos fatores obsessivos em relação aos vícios? Duas coisas em geral conduzem o indivíduo para o vício. Uma delas pode ser a propensão biológica. Há determinadas pesquisas que mostram que alguns indivíduos são mais propensos à viciação, inclusive mais rapidamente ficam viciados que outros. E há ainda a influência espiritual. Às vezes a propensão não é de ordem biológica, é de ascensão espiritual. O próprio André Luiz em um dos seus livros vai trazer a estimulação de um desencarnado em processo obsessivo com o encarnado que o estimula ao consumo da bebida alcoólica. E é quase que imediata a reação do encarnado. Quando o desencarnado pede bebida, o encarnado bebe. Como se houvesse, e há, uma efetiva simbiose entre os dois. Então, sim, a obsessão é um processo, é uma porta larga que leva muitas pessoas para a viciação. Agora, eu preciso dizer que depois de um vício instalado, deixa de ser uma questão meramente espiritual. E ainda que o processo obsessivo tenha fim, a continuidade da dependência química vai continuar. Vai ainda perdurar. A Maria Clara está pedindo aqui no Facebook. Eduardo, fale com a minha irmã Márcia, para de fumar. Ô Márcia, vamos lá Márcia, força, coragem, vamos largar esse cigarro aí, vamos trazer essa alegria para a sua irmã e trazer essa alegria para você também, para a sua saúde. A gente sabe que é difícil, a gente respeita muito isso. O espírita tem que tomar muito cuidado, não é Luiz? De não ficar julgando. Jesus sempre colocava isso. Não julgueis para não ser julgado. Que a gente tem o hábito de ver o vício do outro e não enxerga a si mesmo. É. É, não é? É. É por aí. É por aí. Ele hoje está econômico. Não, não, mas é uma realidade. o que você acabou de falar já é a resposta dessa situação. Gostei, isso é um elogio. É um elogio. Graças a Deus. Ele está melhor, ele está me tratando bem hoje. Nós temos uma facilidade muito grande de vermos os defeitos dos outros e não vermos os nossos defeitos, as nossas necessidades. Vamos às considerações finais aí, Maria de Fátima Miranda. reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Todos nós temos essas inclinações, não é? E estar junto com o outro que tem um vício diferenciado é uma maneira que a vida nos convida a refletir os nossos. Nelson Tavares, toda grande transformação definitiva e verdadeira é sempre precedida de um processo de autoconhecimento. Se você não tiver uma motivação real para deixar o vício você efetivamente não vai consegui-lo deixar por muito tempo. Aloysio Guidino. E essa motivação que o Nelson acabou de colocar só será alcançada pelo entendimento, pelo conhecimento. Nós não estaremos motivados a fazer alguma coisa se nós não entendermos, nós não conhecermos o mal que aquilo pode estar causando a cada um de nós. Mandar um abraço aqui para o Jorginho que mandou mensagem, ele falou que esteve lá em Amsterdã esta semana diz que as brigas são notórias consideradas normais nos bares devido ao uso de drogas. Creio que seja uma prisão do espírito. A libertação vem junta a Jesus. Um abração aí, Jorginho, lá de Miami, um abraço, obrigado. A Sandra de Irajá também, muito obrigado por participar. Ela fala sobre a questão do vício de jogos e a casa espírita. Realmente, o espírito André Luiz no livro Conduto Espírita recomenda que a casa espírita não deveria se utilizar de determinados tipos de jogos que podem levar a vícios, que podem levar a problemas. Mas, é uma questão de foro íntimo que a gente tem que analisar e compreender o que seja melhor para a instituição. um abraço para a Sônia Fai, a Rita Aparecida, Tânia Steadville, Cristina Rosa, a Marlene Risse, um grande abraço Marlene, Marcos Benhu, Shirley do Rosário, Carla de Esteno, Cris Cascardo, um grande abraço, ela quer saber dos games, é outro vício, né? Cirlei Santos, a Maria Nella, lá da Argentina, falou que tem vício em café, ela está botando tudo aqui, a Maria Nella, um grande abraço Maria Nella. Cristina Rosa, Elisabeth Erdeli, é tanta gente aqui, Lili Santos, mais uma vez, Andréa Carla, sempre com a gente também, um grande abraço para você. E terminamos com a frase de Jesus, né? Que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, que ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busquemos no Evangelho de Jesus a força que precisamos para superar os nossos vícios, sejam eles vícios materiais ou morais. Muita paz a todos, fique agora com Falando de Espiritismo, com Marcelo Gonzalez e daqui a pouquinho com Marta Batista falando de arte, me corrigiu aqui, Marta Batista falando de espiritismo, Marcelo Gonzalez falando de arte, agora sim. Muita paz a todos. Muita paz a todos. E aí,